E agora, vamos receber aqui, Elisandra. Tudo bom, minha querida? Que bom que você voltou. Estou muito feliz de estar aqui também. Eu também, viu? Com a sua calma, com o seu jeito gostoso de ensinar. Obrigada. As pessoas não sabem, mas depois do programa, a gente às vezes tem um tempo para conversar aqui. E foi o que aconteceu, né, Elisandra? Foi, foi sim. Da primeira vez, né? Senta aí, vamos contar para o povo. Ela veio aqui e ensinou o Cusudama. Cusudama. Cusudama? É, que é até essa peça, assim. Deixa eu ver. Tudo que é uma bola é um Cusudama, ao contrário. E aqui tem até um Tsuru também. E aí tem um Tsuru, que na palavra japonesa, Cusu é remédio, e Dama é bola, bola de remédio. Então tem toda uma história, onde faz aquela conexão, né, entre o céu e a terra e oferece para o mundo que nós vivemos aqui. É muito lindo, muito lindo. Quantas pessoas fazem isso, não é mesmo? Sim, bastante. Como é bonito? E aí, gente, depois do programa, conversa vai, conversa vem. A Elisandra falou assim, Beth, eu trabalho, eu trabalho com isso há algum tempo. E a gente tem, assim, um método terapêutico, inclusive, né? Como é que funciona, Elisandra? Então, eu comecei a observar isso dando aula, né? Porque quando eu comecei a fazer origami, foi um desafio para mim. Eu não conseguia fazer o Tsuru. Não? E aí, eu fui fazendo outras coisas, fui fazendo peixinho, borboleta, e nisso, o universo, ele tem, eu falo, uma boca amorosa, leva para todo lado. Eu não sei como chegou, numa instituição, e eles me convidaram para ir lá dar aula. Eu falei, mas eu posso ensinar o que eu sei? Pode. E aí, ensinando, eu vi que as crianças tinham habilidades, e algumas também não, como eu, mas juntos nós fomos desenvolvendo. Que legal. Essa habilidade, porque o papel é um dos recursos mais baratos que existe. Mas em conta, você pode, inclusive, reciclar o papel, né? Pode reciclar. Então, assim, inclusive, até, acho que aquele dia eu falei, quando eu passo no trânsito, que eu ganho um panfletinho, eu dobro um coração e entrego para alguém, né? Que legal. Então, é um recurso que está disponível para todo mundo, né? E quais são os benefícios do origami, desse método? Então, e aí, eu já recebi tratamento de acupuntura, e dando aula, eu comecei a perceber isso. Nossa, se tem os pontos de acupuntura, então na ponta dos dedos também tem. Fui estudar, e aí eu fui fazer um trabalho num corpo de balé em São Paulo, aonde eu ensinava elas fazerem origami antes delas entrarem para ensaiar, para elas se concentrarem, porque movimenta pontos no nosso cérebro. Que legal, o movimentar das mãos, movimenta pontos no nosso cérebro. Então, hoje a gente, né, tem muitas doenças emocionais, por quê? Porque a digitalização, ela é importante, né? O mundo digital, essa comunicação, a gente consegue estar em todos os lugares. Minha amiga fez aniversário na Espanha agora, gravei um vídeo para ela. Então, é muito legal isso. Porém, nós somos humanos, né? E nós temos uma ferramenta que é o nosso corpo. E os dedos, eles, inclusive, eles massageiam os nossos órgãos internos, né? Através do cérebro, massageiam. Então, esses pontos vão trabalhando o fazer, porque nós temos o pensar, o sentir e o agir, né? E as nossas mãos na direção do coração, essa ação está totalmente voltada para essa vivência amorosa. E que traz estímulos. E que traz estímulos, traz calma, né? Então, uma criança, na nossa cultura ocidental, a gente primeiro busca, através de um problema, a gente busca um tratamento, né? Então, a pessoa vem com ansiedade, ou até com uma necessidade de fazer algo, né? Então, assim, para se acalmar. E aí, vai lá e começa, né? Então, o meu estúdio, ele é calmo. Eu gosto de dar aula, agora eu fiz sete dias de feira, então, assim, um público, né? Foram mais de mil corações, a gente fez corações, que era bem facinho para todo mundo. Então, é um público, assim, bem variado. Mas no estúdio, essa calma que eles buscam e o fazer, né? Vem à realização. Todos nós buscamos ter paz e realização. E a realização, ela vem através das mãos, né? A nossa ancestralidade fazia tudo, produzia tudo. E o movimentar é diferente, você estava falando do digitar, né? A gente, às vezes, digita assim, a gente digita assim, né? Esse movimento é muito diferente do movimento de dobrar. Sim. Não é mesmo? Do movimento de escrever. De escrever, de mexer um todo. Muita gente está falando, vamos voltar a escrever, gente. Volta a ter seu caderninho. Sim. E eu comecei a fazer isso com 25 anos. Então, assim, não foi tão lá atrás. Porque eu vivia dentro de biblioteca. Então, sempre estava entre os papéis, né? Mas depois eu senti essa necessidade. Eu preciso produzir algo. O que você nos conta já dessa experiência, que já é de um bom tempo, né? Sim. Alguma história, assim, que te tocou, que falou, nossa, realmente, o dobrar, trabalhar com origami, mudou a vida de um jovem, de uma criança, de um adulto? Eu trabalhei em São José dos Campos, numa escola de alta periculosidade. Crianças, de uma favela. E a professora mesmo não queria que eu fosse. Ela falou, daí depois ela quis desfazer o convite. E eu senti no meu coração que eu tinha que ir. Fui escoltada. Meu Deus. Porque era um lugar, assim, bem desafiador. Eu até me emociono. E cheguei lá. E eu falei, eu posso ficar no recreio, olhando? Ela falou, pode. Já que você está aqui, né? E aí eu fiquei olhando. Aí eu vi as crianças, são todas crianças. Todas crianças. E quando eles entraram para a minha sala, aqueles que eram considerados os piores alunos, eu coloquei na frente. E eles foram os meus melhores alunos. Que lindo isso. E eles disseram, você volta quando? Que lindo, Elisandra. É, então foi muito lindo. E teve um outro, tem muitos casos, né? De uma moça que fez um curso dama comigo e pendurou na casa dela em um momento que ela estava sentindo solidão. Ela olhou para aquilo e aquilo comunicou com ela. Aquele momento onde ela produziu algo e ela falou, eu posso. Eu posso levantar daqui. Ela disse que deitou no sofá, assim, e olhou. Aquele curso dama chamou ela. E aí ela levantou. Então, assim, é lindo. E inclusive... É bom a gente poder falar disso aqui no Combina. Como eu gosto, sabe? Mais do que ensinar um passo a passo, falar disso, né? Enquanto a arte, gente, pode mudar a nossa vida, mudar momentos. Às vezes você pensa que é só um produto. Isso. E não é, né? Uma decoração, né? Às vezes está composto em algum ambiente, mas tem ali um significado, né? E quem me trouxe para a terapia foi um grupo de idosos. Que eu dava aula no Sesc, em Taubaté. E nessa aula, nesse grupo, eu dava várias aulas. E em uma das aulas a gente fez uma peça e aí um senhor levantou e a amiguinha dele veio e falou assim, ele adora muito a sua aula. Eu falei, todos vocês estão aqui assidos, eles são bem assidos, né? É, mas ele perdeu a esposa ontem. Meu Deus. Então, ali eu vi que, né? Eu era só professora de origami até. Que veio a terapia, eu fui estudar, eu falei, eu não posso, eu não preciso dizer nada para ele, mas eu posso acolhê-lo, né? De uma outra forma. Porque a gente tem, às vezes a pessoa fala, mas ele não disse nada, mas a gente tem as nossas vibrações, né? Tem mesmo. E as vibrações precisam ser de acolhimento. A hora que eu cheguei aqui, eu vi no uniforme, né? Evangelizar, acolher também evangelizar, né? Acolher bem também evangelizar. Então, é isso, esse acolhimento traz, né? E a mão é acolhimento o tempo todo, né? Então, faz o seguinte, me dá aqui sua mão. Eu não estou velando. Ai, eu nem queria me despedir da Elisandra, porque eu adoro conversar sobre isso, viu? Mas vai ser uma despedida rápida. Sim. Você volta no nosso programa para trazer mais experiências assim. Com certeza. Para ensinar o tsuru. Será que a gente consegue? Consegue. Gente, o tsuru também é outra história bonita. É, eu já desenvolvi agora uma técnica pedagógica para ensinar o tsuru. Então, vamos marcar em breve. Sim, com certeza. Obrigada, viu? Obrigada a você. Tudo de bom para você. Olha, gente, que tema maravilhoso, viu? Conversa com essa moça aqui, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.